O WhatsApp ganhará em breve uma ferramenta de criação de figurinhas a partir de inteligência artificial. Com o novo recurso, o usuário poderá escrever um texto informativo qual tipo de figurinha ele quer e a imagem será gerada automaticamente, parecido com o que é feito pelo MidJourney. A informação foi revelada ontem pelo iBetaInfo, que divulga a ferramenta já sendo testada na versão beta. Um grupo bastante limitado de pessoas já está usando a novidade.